E aí, gente, tudo bem com você? Deixa eu fechar aqui, que o som tá ligado, rapidinho. Hoje é dia de aulas terapêuticas. Olha só, estamos aqui. Quem falou tá me ouvindo foi o doutor Alexandre Santos. Então, eu tive que... Porque daqui a pouco vai ter aulas terapêuticas e eu vou fazer uma live aqui rapidinho com vocês. Vapt vupt, mas aqui no Instagram mesmo. Quero conversar com vocês. Como que você se comporta? Você se comporta como um soberbo e arrogante ou o contraponto, um coitadinho que se vitimiza? A gente vai conversar sobre isso durante uns 20 minutinhos. E hoje, assim, eu tava pensando em fazer essa live desde ontem. Só que ontem teve a live exclusiva para membros. Eu acabei depois tendo que atender uma pessoa e ficou muito tarde para fazer a live. Eu tinha prometido até no canal de YouTube que eu ia fazer ontem sobre esse tema. E aí eu quero conversar com vocês. Primeiro eu quero explicar para vocês a etimologia da palavra soberbo. Depois eu vou explicar a luz da psicanálise, a luz do comportamento. Vamos ver a raiz da palavra soberbo. Soberbo ou orgulho é um sentimento caracterizado de superioridade. E a vitimização é um sentimento caracterizado de inferioridade. Então, o soberbo, ele leva até aquele olhar altivo, olhar todo mundo por cima. O arrogante. Que ele arroga para ele coisas que, eu vou falar daqui a pouco, coisas que pontinho, pontinho. Então, a raiz da palavra soberbo, ela vem de toda discriminação que você faz com as outras pessoas. E o soberbo, ele não discrimina só algumas pessoas. Ele discrimina todas as pessoas. Ele tem a sensação de ser superior a todas as pessoas. E o que tem coitadismo ou vitimização, ele tem a sensação que ele é inferior a todas as pessoas. Mas essas duas características, o soberbo ou arrogante, e o coitadinho, ou que tem vitimização, que tem pena de si, todos dois, segura aí que eu vou falar um negócio para vocês. Todos dois. Eles têm baixa autoestima. Todos os dois. Tanto que é altivo, tanto que se coloca com superioridade com relação aos outros, tanto que se coloca com inferioridade com relação aos outros. seja aquele que não aceita que ninguém corrija ele, seja aquele que morre de pena, que estão me maltratando, o que é que pode estar fazendo comigo, como que essa pessoa está fazendo isso comigo. Todos os dois. São contrapontos do sentimento de inferioridade que está dentro das pessoas. Então, aí agora eu vou falar para vocês o texto que eu fiz. Como você se comporta? Você já parou para perceber como você se comporta? Nem soberbo demais, nem coitadinho demais. Esse seria o ideal. Porque, na verdade, a gente tem que ter humildade. Humildade é completamente diferente de humilhação. O soberbo, ele se sente humilhado por tudo. Qualquer coisa que... Qualquer coisa que... Qualquer coisa... Deixa eu falar aqui rapidinho. Rapidinho, gente. Queira... Eu acho que eu deixei, sim, ela entrar. Ela não está na lista, não, mas eu acho que eu deixei. Tá. Tá? Tá. Porque... Hoje é o dia das aulas terapêuticas. Hoje a gente vai ter aula de pessoas abusivas. As pessoas abusivas, elas são arrogantes. Vocês não ficam chateados, não, né? Eu tenho que... Um olho no padre, outro na missa. Ali está acontecendo a missa e aqui é o padre. Então, vamos lá. Voltando. Nós não podemos ser nem soberbos demais, nem altivos demais, nem vitimizados demais, tendo pena demais da gente. Porque as duas coisas... As duas coisas incomodam todo mundo que se relacionam com a gente. Se você tem um comportamento de altivez, que você olha todo mundo por cima, é o famoso nariz em pé, você vai provocar nas pessoas um distanciamento emocional. Mas se você já anda assim, todo curvado, como se você estivesse levando o mundo nas costas, você também não vai gerar preços nas pessoas. Nós temos que ter característica de humildade. O que é humildade? Humildade é aquela pessoa que reconhece os seus erros. Humildade é aquela pessoa que sabe que às vezes ela comete falhas e ela sabe pedir desculpa. Nem o que é vítima, que é o coitadinho, nem o que é soberbo, que é o arrogante, não sabem pedir desculpas. Não sabem reconhecer que eles estão errados. Porque a gente sempre pensa que o abusivo é sempre aquela pessoa que é altiva, que o peito é estufado, que sabe de tudo, que quer falar de tudo. E aí a gente esquece que o coitadinho, o que tem vitimização, o que é a eterna vítima, que acha que o mundo conspira contra ele, também é uma pessoa que tem característica de abusivo. Então, não é fácil, não é fácil conviver com essas pessoas. Porque tanta soberba vai preceder na vida da pessoa. Tem uma coisa na Bíblia que eu gosto muito. A soberba, a arrogância, precede a queda. Todo soberbo, uma hora ele quebra. Todo soberbo, uma hora ele se dá mal na vida. Porque a gente pensa que esse soberbo, ele tem autoestima. Ele não tem. Tanto que é soberbo, arrogante, quanto que é vitimizado e tem pena de si, tem baixa autoestima. Tem um vídeo lá no YouTube que eu fiz, os disfarces do orgulho. Porque orgulho também é soberba, arrogância é soberba. E aí eu quero que vocês corram lá depois e assistam. Ele é um dos mais vistos no canal de YouTube. Assista esse vídeo. Se ficar com raiva de mim, não tem problema. Mas aí muda. Você já parou pra pensar que a pessoa que tem pena demais dela, ela é uma arrogante? Você já parou pra pensar que a pena demais de si, também leva a pessoa a muitos afastamentos de outras pessoas. Então você não tem que ser nem arrogante, soberbo, orgulhoso, nem você tem que ser vitimizado, tem pena de si. Na verdade, o arrogante, ele acha que todo mundo tem que se dobrar pra ele. Sabe características de pessoas arrogantes? Preconceito, xenofobia, discriminação, você tratar todo mundo como inferior a você. Porque tem pessoas que são realmente, pessoas que são incompetentes, que você acaba tendo raiva e fala, gente, como é uma pessoa incompetente. Mas você não tem essa sensação por todos os outros, porque você tenta até ter a empatia cognitiva. Mas quem é arrogante, quem é orgulhoso, quem é soberbo, ele não consegue, porque ele acha que ele é superior a todo mundo. Mas, gente, grava isso. Todas as vezes que você olhar um soberbo, um arrogante que se acha, o Tássia, filho de taxista, sabem disso? Tá se achando? Ele, na verdade, ele não tá se achando. Ele tem uma tremenda baixa autoestima, ele tem um tremendo complexo de inferioridade, ele tem um tremendo, tremendo mal-estar com as características dele. E uma das características que o soberbo tem, sabe qual é, gente? Ser perfeccionista. Não quer dizer que toda pessoa perfeccionista é soberba, mas todo soberbo tem característica de perfeccionista. Sabe, tem pessoas que é perfeccionista, mas pela insegurança. Isso não quer dizer que ele é soberbo. Mas todo soberbo, ele manifesta características de perfeccionismo, ele não aceita errar. Ele não aceita que ninguém corrija ele. Ele tá sempre certo. Ele acha que ele é aquele que leva todo mundo nas costas. E não leva, gente. Toda pessoa que é arrogante, ela tem uma sensação que ela faz demais. Mas ela tem a sensação que ela faz demais. Sabe por quê? Porque ela não faz demais, ela faz de menos. Mas como ela se economiza, porque ela tem baixa autoestima, aí ela se sente superior a todo mundo, que ela leva todo mundo nas costas. Mas ela não leva, gente. Você tem alguém perto de você, que você vê que é soberbo, ou que é coitadinho, que você não suporta caminhar? Vai fazendo aí três perguntinhas na interrogação. Vai compartilhando também com todo mundo que você conhece essa live. Porque quantas pessoas são arrogantes, e a gente às vezes não dá conta de caminhar com elas, né? O coitadinho. Não seja coitadinho. Não tem a pena de você. Você, todas as vezes, que é soberbo, você vai ter a queda ali na frente. É só uma questão de tempo. Mas você não precisa desejar o mal. Você, você não precisa desejar o mal. Meu cabelo hoje tá parecendo um miojo, né, gente? Você não precisa desejar o mal pra essas pessoas, porque a vida vai fazer elas passarem e aprenderem. Hoje eu tô triste. Eu tô triste. Hoje eu tô triste. Porque hoje à tarde, eu vi aqui nos posts do Instagram que o Major Olímpio foi embora. Com 58 anos. Ele nasceu em 1962. Ele tava internado desde o dia 5. Como eu sigo uma menina que é amiga dele, amiga não, que seguia ele, ela informou. E eu tinha as minhas diferenças políticas com ele. Eu tinha. Eu não concordava com algumas coisas. Porque ele surfou numa onda pra se eleger. Quem era o Major Olímpio na fila do pão? E de repente, ele se elegeu. Ele era senador da república. E logo depois, ele abandonou aonde ele surfou. Tipo Bolsa Odória e por aí vai. Josse, Rácema. Aquele povo. Alexandre. Aquele Alexandre, não sei nem o nome dele. Aquele Alexandre Frota. E hoje ele foi embora. Aí eu já tinha. pensado em fazer essa live. Desde ontem. Quem tava na aula, na aula não lá, na live que eu fiz ontem. Na live que eu fiz ontem, exclusiva pra membros. Inclusive, eu postei 15 minutos da live de ontem, no canal de YouTube. Todo mundo quis que eu continuasse. Aquela aula. Só que eu só postei 15 minutos pra deixar as pessoas com água na boca. Se você quer ver a continuação daquela aula, você tem que se tornar membro do canal de YouTube, porque agora no dia, não me lembro o dia, mas a gente vai ter uma nova live, que é a continuação daquela. E aí eu tô falando de famílias desfuncionais. Tem um pedacinho postado lá no canal de YouTube. Você tem que ir lá no canal de YouTube, me seguir e passar pra todo mundo. Então, eu fiquei pensando hoje, fiquei triste pra caramba com a partida dele. Muito triste. Uma coisa, é você não admirar a pessoa nas características políticas dele. Outra coisa, é você ver uma pessoa com 58 anos, cheio de impulsos pra vida, toda a impulsividade pra vida, não é impulsividade ser impulsivo, pulsão pra vida, cheio de pulsão de vida, cheio de desejo de revolucionar. Mesmo que ele pensasse o contrário a mim, ele tinha um desejo de revolucionar. Ele tinha uma força dentro dele. E aí, eu chego à conclusão que a vida realmente é um cristal. A vida realmente é um sopro. A vida realmente é muito piscar de olhos. A hora a gente tá aqui, a gente não tá aqui mais. E aí, como eu sabia que eu ia fazer essa live hoje, antes das aulas terapêuticas, que hoje tem aulas de pessoas abusivas, que o doutor Alexandre vai ministrar a aula, e a doutora Leila também vai ministrar a aula, e eu também vou ministrar a aula, eu fiquei pensando, por que que a gente tem que continuar soberbo? Por que que a gente tem que continuar arrogante? Por que que a gente tem que continuar prepotente? Por que que a gente tem que continuar menosprezando as pessoas? Por que que a gente tem que continuar achando que a gente é superior às pessoas? Gente, a gente não é superior a ninguém. E o soberbo, ele tem aquela sensação que ele é superior a todas as pessoas, pela baixa autoestima que ele tem, pelo complexo de inferioridade que ele tem, pela sensação de despertencimento que ele tem. Então, quantas pessoas parece que não percebem que a vida é um sopro, que a vida é um cristal, que a vida é muito passageira. Eu sempre, hoje cedo, apareceu no feed do Facebook uma foto de papai de quatro anos atrás, quando eu tinha feito uma postagem que tinha quatro meses que ele tinha ido embora, no dia 17 de março de 2017. Tinha quatro meses, já se passaram quatro anos e quatro meses que eu não vejo o papai, que eu não ouço a voz dele, que eu não converso com ele sobre política. Papai pensava muito parecido comigo. Eu sou conservadora, eu sou direita, eu não sou feminista, eu sou feminina, eu tenho valores de família, mas a família pode ser a família do Bredas, do Paulo Gustavo e os dois filhos dele, porque a família não precisa ser aquela da margarina, porque às vezes, quando eu vejo família da margarina, eu me assusto. As famílias podem ser famílias de pessoas que se respeitam. E é exatamente isso que eu falei ontem na live, na live exclusiva para membros. E aí a gente tem outro contraponto, as pessoas que se economizam, que tem pena delas, que elas simplesmente se colocam naquela postura de achar que todo mundo tem que ajudar elas, porque elas são as coitadinhas. Não estou falando de pessoas que precisam de ajuda, não, porque a gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que contribuir com a ajuda das pessoas. Mas eu vejo que o mundo está muito arrogante, mas está arrogante pelo despertencimento. Eu tenho uma instituição de ensino há 20 anos, mais 5 anos que eu tinha a sociedade. Então tem 25 anos que eu lido com pessoas. Eu nunca vi tantas pessoas que se acham mais do que outros. Tanto que eu falei muito da curva de Dunning. A curva de Dunning é o incompetente que se acha competente. Tenho feito algumas postagens aqui no feed do Instagram, me posicionando com algumas coisas, porque o Espírito Santo está em quarentena. Até o dia 30 está em quarentena. Está assim. A gente tem que aprender a ter cuidado com a vida das pessoas. Essa doença é uma doença exponencial, que é 2,5. É 2,5 que ela cresce exponencial, que não é 2 mais 2,4, 4 mais 4,8. Ela não cresce assim. Seria uma progressão aritmética se ela crescesse assim. Essa doença da pandemia, ela cresce exponencialmente. É assim, 3 pessoas contamina 3 vezes 2,5. Vamos fazer a conta se fosse 3, mas não é 3, é 2,5 pessoas que ela contamina. Se fosse 3, ela contaminaria 9. 9 contaminaria mais vezes 9. Então seria assim. Esse que é o exponencial e cresce muito rápido. Então de 3 vai para 9, 9 é 91, né? 8 vezes 9 é 91, né? Não. Que 91, gente? 9 vezes 10 é 90. 9 vezes 9 é 81. Então, aí essa aceleração que é perigosa. E eu vejo que nós estamos vivendo essa crise terrível, terrível. Porque os médicos, na hora que você está atendendo as pessoas, você não está fazendo ciência. Você só está atendendo. E eu vejo tantas pessoas brigando. A gente, ó, o psicanalista quando atende, ele não está fazendo ciência. Eu faço ciência quando eu estou estudando. Quando eu estou no campo de investigação. Aí eu levo para lá o meu saber para fazer ciência. Mas eu não faço ciência. Eu não posso usar os experimentos na hora que eu estou atendendo como psicanalista. O médico, a mesma coisa. Ele não pode usar aquelas pessoas como experimento. Então, ele tem que ir pela abordagem. E eu vejo que muitos médicos, eles têm que se tornar políticos. Porque eles querem fazer política nesse momento. E isso é um comportamento arrogante. E isso é um comportamento das pessoas que têm baixa autoestima, mesmo sendo médicos, mesmo sendo políticos, mesmo sendo enfermeiros. E outra coisa, porque a medicina, na hora que você está cuidando da pessoa, eu postei um vídeo anterior de um médico. Assistam ele. Eu me deu vontade de aplaudir de pé o que ele falou. Porque todas as vezes que eu tocar uma alma humana, eu tenho que ser uma alma humana tocando outra alma humana. Parafraseando o Jung, os médicos têm que fazer o juramento de Hipócrates na realidade. Qualquer momento, eu vou fazer uma live falando do juramento de Hipócrates. Lá, Hipócrates da Grécia. Então, eu vejo muitas pessoas arrogantes, eu vejo muitas pessoas soberbas, eu vejo muitas pessoas se dizendo, defendendo os outros. Ontem, uma apresentadora de televisão falou de uma forma estapafúrdia que eu repostei no meu history. Impressionante. Impressionante o descaso com as pessoas. Impressionante não ter compadecimento das pessoas que estão sem comida dentro de casa. Que é muito confortável para mim. É muito confortável para mim ficar em casa. Fique em casa. Não saia de casa. E o cara traz a comida para mim. É muito confortável. É muito confortável para mim porque eu trabalho, a minha instituição de ensino é online. É muito confortável. E o picolé? Que ele não vai poder vender picolé durante 15 dias e ele depende daquela renda. Então, quantas pessoas em prol do benefício próprio, do egoísmo, porque o arrogante, o soberbo, o orgulhoso, ele é egoísta. Ele só pensa nele. Ele só quer saber do bel prazer dele. Ele não quer saber das pessoas. Ele não quer saber das pessoas. Ele só pensa nele. Ele só tem... Deixa eu só falar um negócio aqui. Rapidinho, gente. Agradeço. Vamos lá. Então, o arrogante, ele tem muita dificuldade de lidar com as características dele, por isso que ele arroga para si, as suas questões. Já tem que ir para lá, gente. Já tem que ir para lá. Estou me chamando, já tem que ir para lá. Outro dia a gente faz outra live. Outro dia eu faço uma live mais completa. Deixa eu ver o que tem aqui de comentário. Deixa eu ver se eu posso responder. Porque a arrogância é um comportamento que se aprende. Não nasce com ela. É um comportamento que se aprende. Então, que você seja humilde. Que você aprenda a ser humilde. Não discrimine as pessoas que todas as vezes que você discrimina por racismo, por padrão social, por xenofobia, por qualquer coisa. Você está mostrando o quanto que você tem baixa autoestima. Não discrimine as pessoas porque você é uma doutora, que fez doutorado. Vou falar uma coisa para vocês. Quem faz doutorado se especializa em uma coisa. Quem faz doutorado não tem conhecimentos gerais. Então, a gente tem muitas pessoas de graduação, de pós-graduação, de mestrado, que são mais competentes de que muitos que fazem doutorado. Eu estou fazendo doutorado. Então, como eu estou fazendo doutorado, eu tenho visto o nível de arrogância das pessoas da área do doutorado. Você vai ser super especialista em não saber. Igual eu. Eu vou ser super especialista em psoríase. Eu vou ser super especialista em psoríase. Psoríase, uma doença autoimune. Isso me faz o quê? Diferente do outro. Então, eu escuto tantas pessoas falando, só dá para chamar de doutor quem faz doutorado. Conceito oude-se no mundo todo. Inclusive, doctor, nos Estados Unidos, é a tradução de médico. Então, dobra a tua língua quando você tem doutorado e se acha superior ao outro. Dobra a tua língua. Dobra a tua língua quando você é médico e se acha superior ao outro que é enfermeiro. Dobra a tua língua quando você se acha superior ao outro. Isso, você está mostrando o quanto você é arrogante, o quanto você é prepotente. A gente tem que ter humildade. Humildade de saber que as pessoas, elas são diferentes, mas elas estão caminhando. Nós temos que ter o cuidado. Nós temos que ter esse cuidado. E outra coisa, vitimização demais, pena demais de si, é uma característica muito negativa, igual arrogância. Terceira coisa, em julho, doutora Leila e eu, vamos ministrar a aula de epigenética. O que está acima da genética. Você já ouviu falar disso? Epigenética. E epigenética não tem nada a ver só com alimentação, não, tá? Epigenética não tem nada a ver só com alimentação, não. Por exemplo, o meu filho é doutor, conceituado, porque ele é advogado. Quando ele vai nos tribunais, todo mundo chama ele de doutor, daí ele tem que chamar o juiz de doutor, desembargador de doutor. Então a gente tem que parar com essa bobagem. Tem que parar. Eu ia num salão que todo mundo chamava todo mundo de doutor, sabe? Então a gente tem que parar com essa bobagem. Eu vejo muita gente arrogante aqui na internet. Eu vejo tantas pessoas arrogantes. E outra coisa, vai estudar. Se você acha que você tem potencial, vai estudar. Porque quem tem só o segundo grau é considerado um analfabeto hoje em dia. Vai estudar. Vai fazer uma graduação. Não se acomode, não tenha pena de você. Não se economize. Vai estudar. Por isso que eu estou fazendo doutorado. Por isso que eu estudo demais. Porque eu não me economizo. Seja humilde. Reconheça suas qualidades. Tenha a característica de reconhecer suas qualidades. Tenha a força de batalhar por você. Tenha a força de estudar. Nós vivemos um país que não valoriza o ensino. A começar pelo ex-presidente da república. Que nem nível superior ele tem. Mas ele é um cometa Halley. Hoje, quem não tem escolaridade, vai ficar pra trás. Não tenha pena de você. Eu faço doutorado. Eu tenho 60 anos. Eu sou mais velha que o Major Olímpio. Que hoje eu fui embora. Ele nasceu em 62. Eu nasci em 60. Então, não tenha pena de você. Não se economize, não. Mas não faz. Não estuda pra pisar na cabeça dos outros, não. Não estuda pra achar que você é superior aos outros, não. Quem sou eu pra falar das pessoas? Que eu vivo errando concordância. Eu só não erro muito escrever. Escrever eu não tenho... Eu não erro muito, não. Porque como eu leio muito, eu acabo não errando tanto no escrever. Mas não falar... Eu sou apavorada. Às vezes, eu como S de uma frase. E aí, quem sou eu pra dizer que o outro tá errado? Só que quando eu leio alguns comentários aqui, que a pessoa escreve ansiedade com S... Com... É porque é que eu conheço. Ansiedade com C. Aí eu falo ansiedade com S. Sabe por quê? E uma pessoa que é arrogante, ela não aceita ser corrigida. Eu tenho meus amigos que fazem comigo três características. O verdadeiro amigo já tem que ir, gente. Tá quase lotado. Tá quase lotado. O verdadeiro amigo é aquele que te corrige. O verdadeiro amigo é aquele que vê a sua vitória e vibra com você. E o verdadeiro amigo é aquele que te dá o ombro na hora que você tá caindo. Então, a gente tem que ser pessoas que os outros queiram caminhar com a gente. Se você é soberbo, arrogante e prepotente, com certeza você não tem bons amigos. Que as pessoas não te toleram. Se você é coitadinho, vitimizado, tem muita pena de si, você também não tem bons amigos. Que as pessoas também não te toleram. Então, seja valente, seja forte, seja valoroso e avança. E avança. Tá bom? Beijo no coração. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Compartilha essa live com todo mundo.